Seu tarado vagabundo canalha legal bem louco Vamos matar, matar Jason, matar Jason, matar Jason, matar Jason, matar Jason sou eu Nos matarão na todos, nos matarão na todos, nos matarão na todos, nos matarão na todos Oi, cala a boca manito Olha um gritinho Vem, vamos matar o Jason, já estou com a chave do carro aqui Não manito, não kill Jason, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Em meia desolada Eu encargo a mata Ahhhhhhh! Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Eu esqueço de falar com o grande e grosso! Ai, Deus! Ação! 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 É... uma pessoa? Vamos lançar uma linha no meu nome. Vamos lançar uma linha no meu nome. Ação! 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 Ah, mentira. O cara pegou o seu salsado. O cara pegou. O cara pegou o seu salsado. Ação! 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 Aqui o policia? Nós somos os filhos do Camp Crystal Lake! Nós precisamos você! Nós precisamos você agora! Ele está nos matando! Ele está matando todos! Ah! Ai, né, consegui parar nele Ele dá spray em alguém aí, mano Mais uma batida, eu já tô cansado Eu já, eu já vou tá Já sabe, né, eu vou tá Ferido Galerinha que me deu Galerinha que me fez, vocês me abandonaram, galerinha que me fez Saia daí, saia daí, querido Manito, bateria Quero ganhar a suspensão Quero ganhar a suspensão Quero ganhar a suspensão Sai logo, Ricardo Nossa, que demora Ah, vai, né, isso não é bom de Um bater nele, um bater Ai, galera, vocês me abandonaram, velho Ah, não, ô, querido Ah, não, velho, vou te salvar Ah, beleza Falou porra nenhuma Nossa, eu não ia se contar com... Scorpion, se você tiver meu filho Mano, eu falei assim... Eu falei assim... Que, 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 manito Javes, javes Ô, Spider, eu falei... Ô, Spider, não, Scorpion Falei assim... Vem, cara, vem Você ficou... Entendeu? Aí eu dei... Dentro da ca... Eu quero muito que você morra... Eu preciso de case, manito Espirito, você dá pra um pé Não, mano, você ouviu o que eu falei? Scorpion, eu falei... Eu falei assim... Mentiroso Vou lançar a maçã dele com a passata Ô, Pedro, vem aqui que eu vou lançar a maçã Você que tá morrendo Ah, ele tá aqui, ele tá aqui Pega aqui esse flacão, pega esse flacão, pega esse flacão Ok Nossa, pô Vem aqui, Otávio Otávio Não, meu amigo, não Tá, pô Ficou muito... Ah Espera, manito Espera, manito Já tenho as llaves, manito Aqui, mano Eu sou eu Sim, sim, manito Sim, sim Oi Peraí, fala pra ele esperar Sim, manito Sim, manito Espera, manito Eu acho que alguém foi descaptado Não, 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 não Espera, não, 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 não Espera, não, espera, ele matou Sim, sim 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 Ah, pavuzera! Cadê o facão? Vai, pavuzera! Bosta, vamo? Bota, pavuzera! Ah, toma no teu cu, seu bosta! Bota, pavuzera! 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 O que é isso?